Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pegada Respira pai, conta até 10 Eu tô fazendo cabinei GTA Joga o jet na água que hoje é dia Os menor tá vivendo sem limite Fim do ano é sessão de honcaria Ela jura que eu sou seu fetiche Pra chamar minha atenção ela capricha no decote E o vestido laranja só pra combinar com a Porsche Mas tá contando o vento, é o momento dos bigode Comprei o HB20 só pra ela ir no shopping Quando você tá com os maloqueiro que é puro e verdadeiro Só não pode se apaixonar Quem não exalce ilude por amor e nem se beija por dinheiro Vindo pouco eu consegui chegar Hoje é revoada com salseiro, nenhum salve nos parceiro Fiel de fechar Então cola mais tarde no Rio de Janeiro pra me ver cantar Tô vivendo a vida no modelo GTA E a palavra crise não conheço faz uns anos E tipo pagodinho deixo a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá surfando Tô vivendo a vida no modelo GTA E a palavra crise não conheço faz uns anos E tipo pagodinho deixo a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá surfando Deixa vim, deixa levar que eu Trote foguete pra roncar Preparar a vida de que elas vai vim pular Os falador fala da minha vida Nós toque não é de hoje Ligo fala que é montagem Mas é desde menor apetitoso Rei da midi, rei dessas carenagem Então solta a chave na nossa mão Pra tu ver o que acontece com o motor Depois cê me fala quem que é bom Qualquer bode os menor vai virar o trato E a piranha me olhando Chegou perto e se jogou Eu de canto e mó sabia Que eu era um pescador Um a zero pra nós que é maluqueiro Leva a vida modelo GTA Tô dando tchau, falo pros perrequeiro Desse jeito, deixa a vida me levar então Deixa vim, deixa levar que eu Trote foguete pra roncar Preparar a vida de que elas vai vim pular Os falador fala da minha vida Nós toque não é de hoje Ligo fala que é montagem Nós é desde menor apetitoso Rei da midi, rei dessas carenagem Seja lamba ou a pote Pode escolher que eu deixo ser no top Fuga na polícia, derruba o copo Fuma um ice, esquece das noróis Gatona do coração frio e da buceta quente Me deu um chá de cidreira Ela fode caporradamente Me ganhou na chave de buceta Eu tenho a senha Dessa madrugada eu tenho as quenga Que gosta de fai, eu sou a lenda O miolo a nada Terror de quem me desdenha Eu sou a mídia na roda das mocinha Assisto o gol de paz da mídia Protagonista da cena paulista Ela pede uma foto no Insta Nós zomba da cara dos pilantra Tira o olho gordo da minha banca Tá gritando mas não fez a metade Não esquece que nós é liderança A final perreco nós deixa pra eles Zoio tem meses e já tá aposentada Cinco kiwi sempre mata minha sede Tô escolhendo onde compro da casa Rodrigo mandou o cheque de uma bala De umas paradas que tava pendente Localização de Riviera é bala Pra aplicar os aguentar corrente Tô vivendo a vida Com o modelo GTA E a palavra crise Não conheço faz uns anos E tipo pagodinho Deixa a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá se animando Tô vivendo a vida Com o modelo GTA E a palavra crise Não conheço faz uns anos E tipo pagodinho Deixa a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá surfando Tipo Franklin modelo GTA Uma casa no meio da montanha Uma nave zera pra acelerar E uma piscina cheia de piranha Cinco estrelas, polícia procura Eu tô na groove street com os capanga Se passa a barreira a bala vai cantar Vai cantar ou lá Doito de ângulo, passe, me seta pra baixo Fiz aparecer um camarelo L1, R2, X, bolinho quadrado Agora tá com o jet engatado R3, L3, meia lua pro lado Agora eu tô maquinado Esses sonhos que parecem vida de jogo Na vida real eu tenho realizado Pra eu procurar pela mídia Referência há muitos anos é Meu trabalho é uma obra Foi Deus quem escreveu meu plano, né? Uma preta e uma loira, nós Tá com a marcha e sai cortando, né? GH vivendo a vida só Progresso multiplicando, amém? Se cada um cuidasse da sua vida O mundo seria melhor Não sei por que tantos Esses filha da puta ficam me engorando Pentecruzão disfarçado Vai me ver fazendo as notas Nós faz o hit que eles vem tocar Nós é os cara que as menina gosta Ela quer montar na minha moto Sabe que eu sou maloqueiro Pra ficar perto de mim Ela esquece que fez o cabelo Perfumado arrumado Eu tô rico e ela chama de lindo Não vem com papo de amor Porque já tá fora do instinto Nunca do lado, tá mancada Vacilou, tomou na cara Se morde por dentro, vacilão É ostentação, é superação Ela vai no chão Quando ouve o som e ela esquita Pode perguntar Que eles vão falar que era esquita Não dá pra negar Tipo GH Tô vivendo a vida igual GTA Que depois dos frases eles vão ter que me aturar Tô vivendo a vida com o modelo GTA E a palavra crise não conheço faz uns anos E tipo pagodinho deixo a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá surfando Tô vivendo a vida com o modelo GTA E a palavra crise não conheço faz uns anos E tipo pagodinho deixo a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá surfando Fui na melhora atrás do troco Mais uma vez peguei balô Recalque não aguenta nóis de novo No colo mais com invejou Que finge minha melhor Mas fala mal de mim pros outro Tenta conspirar pra ver Que pra nós Todas na minha dona passam no papo Vivendo uns bagul de aprendizado Fora a morenona Fogosa grandona Querendo botar vim pra esses lados E pra frente não bota um salsa Ai cê deixa que eu descer daquele jeito De maloqueiro Que Deus sempre me livre de B.O. Me guia nessa vida que as vezes não Eu não posso parar então tá com macha Aprimorando as caminhadas De maloqueiro Que Deus sempre me livre de B.O. Me guia nessa vida que as vezes não Tô vivendo a vida com o modelo GTA E a palavra crise não conheço faz uns anos E tipo pagodinho deixo a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá surfando Tô vivendo a vida com o modelo GTA E a palavra crise não conheço faz uns anos E tipo pagodinho deixo a vida me levar Seja no asfalto ou em alto mar Nós que tá surfando Tô vivendo a vida com o modelo GTA